Eu faço tratamento psiquiátrico há algum tempo, né, tomando diversos tipos de remédios de tarja preta. Hoje eu estou com o meu tratamento já adiantado e já controlado, mas com um quadro de alto nível de estresse. Diabete em alto nível e foi quando descobri o Dr. Rocha e resolvi mudar minha vida, né, coisa que vai mudar o meu cotidiano e comecei. Então, estou aqui para deixar o meu esclarecimento referente à minha dieta que tenho feito com o programa Diabete Controlada. Quando comecei a fazer a dieta, segundo os vídeos apresentados pelo Dr. Rocha, eu estava pesando 94 quilos e com a diabetes apresentando um nível de quase 300. Com a dieta e com a minha alimentação e um pouco de exercício, eu consegui chegar a 83 quilos. E a diabetes caiu para 126, isso em 28 dias. Hoje, com um pouco mais de 40 dias, minha dieta está, a minha diabetes está a 107. Estou muito contente com isso. O quadro apresentado, eu fico feliz e recomendo a todos esse tratamento. O quadro apresentado, eu fico feliz e recomendo a todos esse tratamento.